Pela forma que foi o empate hoje? Sem dúvida. Pela maneira que nós nos portamos, principalmente no segundo tempo, eu acredito que a gente merecia um resultado melhor. Cobrei dos atletas esse tipo de situação para que ele não aconteça numa Série B, num nível que é a Série B, onde os pequenos detalhes fazem a diferença. A gente lamenta os dois pontos, mas ao mesmo tempo nós temos que ter o equilíbrio e saber que ainda estamos em procura de atletas no mercado para que a gente possa trabalhar o mínimo improvisado possível, uma coisa que vem sendo recorrente. E esses jogadores vêm procurando fazer o seu melhor, mesmo fora da sua posição. Então é uma lamentação que a gente tem pelo fato de ter o jogo controlado. Foi a única finalização no segundo tempo da equipe da Chapecoense, num tiro de meta longo que poderia totalmente ser evitado. Então a gente lamenta, mas ao mesmo tempo não perde a confiança no que a gente vem fazendo. Alano, no jogo de hoje você teve o retorno do Bruno Lima, do Fábio Lima, jogadores importantes para o seu sistema, mas os dois jogadores também tiveram que jogar improvisados na lateral. Como isso impacta no seu sistema de jogo? Impacta muito. Como eu estou falando, nós temos que ter o equilíbrio de cobrar, de saber que nós precisamos melhorar, mas ao mesmo tempo saber que esses atletas estão jogando numa situação de improviso há muito tempo, onde o rendimento é normal, que não seja o ideal para a posição, e não se omite em momento nenhum. Como eu falei em outra pergunta, eu já peguei grupos que o jogador falaria que não jogaria nessa posição, e é um direito dele. Em momento nenhum, algum atleta se omitiu, deixou de dar a cara a tapa ali para tentar fazer o seu melhor, mesmo não sendo a sua posição. Então impacta, porque cheguei a alguns momentos, principalmente ofensivamente, que falta uma chegada maior pelo lado do campo, que falta uma mobilidade maior, e principalmente um homem surpresa vindo de trás. E a importância para você desse período agora de 15 jogos, 15 dias sem jogos? É importante demais, até porque nós estamos aí correndo a diretoria, a presidência, se movimentando no mercado, para a gente poder suprir essas nossas necessidades, que não são nem só técnicas, mas sim numéricas, para que a gente possa ter maiores alternativas. Hoje nós tínhamos 19 atletas disponíveis no jogo, sendo que o nosso jogo em casa, geralmente o normal são 23, e jogadores voltando de lesão e já tendo que iniciar, como foi o caso do Fábio, a gente correndo um risco controlado de mais uma vez perder o jogador, mas graças a Deus esse processo foi bem feito, e o jogador não sentiu nada, apenas o desgaste físico, mas nós estamos sim atentos, procurando resolver da melhor maneira possível, e aproveitar esses 14, 15 dias, não só para trabalhar dentro de campo, mas para também trabalhar fora de campo, e ter um elenco mais equilibrado. Alana, na Série B de pontos corridos, 10 equipes fizeram a mesma situação do ABC na tabela, 6 ou menos pontos em 12 rodadas. Vila Nova em 2010 e o ABC, o próprio ABC em 2013. Como se inspirar nesse ABC de 2013, como fazer diferente para o ABC retornar, conseguir se manter na segunda divisão? Trabalhar, trabalhar bastante, não perder a confiança, ter personalidade para jogar, eu acho que no primeiro tempo, em alguns momentos nós oscilamos, justamente pela ansiedade do torcedor, e a gente tem que entender isso, mas as decisões têm que ser nossas dentro de campo, no segundo tempo voltamos com uma postura mais equilibrada, de assumir a responsabilidade, tanto que criamos para fazer o nosso gol, e cometer o mínimo de erro possível. A Série B, ela é a segunda competição mais importante do país, é uma competição de alto nível, onde uma fração de segundo, um milésimo de segundo, acaba gerando o gol do adversário. Então, esse tipo de entendimento, e principalmente de confiança, no trabalho, nós temos que manter, corrigir algumas coisas que ainda não estão de acordo com aquilo que eu imagino, e procurar reforçar o nosso elenco, para que a gente tenha alternativas, e tenha jogadores da posição original, para poder cobrar de uma maneira um pouco mais intensa. E falar também da situação, Alisson, a gente vê a situação, a torcida cobrando nos últimos dois jogos, a volta do jogador, queria saber da sua opinião, você falou sobre o jogador ser muito importante, e agora, com essa pressão da torcida também pelo retorno, como você lida com essa situação? Como eu falei, jogador de qualidade, pelo menos enquanto eu estiver à frente do ABC, é sempre bem-vindo, a gente sabe, a única coisa que tem que existir, não só do Alisson, mas de todos os atletas que aqui estão, e que estão chegando, é que ninguém é maior que o clube, o clube existe em processos internos, o clube contrata profissionais para definir o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, não é a vontade do atleta que prevalece em momento de trabalho, nós temos que cumprir algumas regras, todos nós, não só os atletas, mas nós também, de dia a dia, e a partir do momento que qualquer atleta, inclusive o Alisson, estiver disposto a vir colaborar, a vir entregar, e ser esse exemplo, jogadores mais velhos, tem que ser exemplo, isso aí eu carrego comigo, e não abro mão, a partir do momento que tiver esse tipo de situação, eu não vejo problema, se for vontade da diretoria, se for vontade do atleta, da gente conversar, sentar, deixar muito transparente as coisas, para não ter dúvida, o que não pode, é a gente criar um grupo, onde cada um prevalece a sua vontade, aí a partir do momento que isso acontecer, eu não tenho mais por que estar aqui, então o futebol é feito de hierarquia, é feito de processo, é feito de trabalho, e todos têm que se incluir nesse trabalho. E aí E aí E aí